Cerca de 3 mil quilômetros da malha rodoviária goiana vão receber, nos próximos dois anos, nova e moderna sinalização. Tanto placas, painéis informativos, taxas refletivas e faixas no centro e lateral da pista. Boa! Mais ou menos como ficou na GO 020, né? Exatamente! Essa rodovia é que vai servir de modelo para as demais. As equipes já começaram a trabalhar na GO 330 entre Pires do Rio e Três Ranchos. Depois, vão ser trabalhadas a GO 164 entre Goiás e Aragua Paz, GO 530 entre Aragua Paz e Aruanã e GO 060 entre Goiânia e Trindade, já na preparação para a festa do Divino Pai Eterno. Programa de utilidade pública do Governo de Goiás. Estado inovador.